Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumbar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, vídeo de hoje vamos trabalhar na Drift Garage, que é o meu cantinho, lugar onde eu estou criando para fazer uma garagem, uma oficina para guardar meus carros. A Drift Garage é um sonho de infância, acho que todo mundo que gosta de carro sempre quis ter um lugarzinho, um espaço para poder mexer nos carros, para guardar as coisas, para fuçar. E comigo não é diferente né mano, desde pequenininho eu sempre quis ter esse espaço. E finalmente ele está se tornando realidade, eu comecei a construir aqui no Speedway um espaço muito bacana, para eu poder trabalhar com carro, para eu trabalhar com edição de vídeo. E vou mostrar para vocês como está ficando. O que está fazendo aí boto? Estou ajudando, eu sou ajudante dele hoje. Sabe por que eu botei isso aqui? É para vocês ficarem fora, para vocês não atrapalhar. E nós atrapalha? Aham. Está vendo não mas é assim, quando ele tem umas carninhas diferentes a gente atrapalha, quando está só ele, não, é tudo amigo. Galera, antes de mais nada, preciso falar para vocês o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Como vocês já viram na Thumb, a gente vai fazer um grafite. Desde que eu comecei com a ideia da Drift Garage, muita gente falou, Bruno faz um grafite aqui na porta, na garagem. E eu atendi esse pedido de vocês. O primeiro grafite que vocês estão vendo aí, ele não foi uma tentativa muito bem sucedida de grafite assim. Ficou palha, sabe? Eu não gosto de falar mal de trabalho artístico de ninguém. Mas não ficou do jeito que eu queria. Por isso que eu chamei esse rapaz aqui. Tudo certo? E aí, Bruno? Esse é o Vetus. Certo. E ele é profissional no grafite. Só para vocês terem ideia, mano. Olha as tintas que o cara traz. Isso aqui é tinta própria para grafite, né? Para grafite, profissional para grafite. E o mais legal é que eu já conheci o trampo dele, mas não sabia que era ele que fazia. Porque ele tem várias obras aqui na minha cidade, espalhado para o balneário. E eu já vi várias obras dele, até que ele entrou em contato comigo. E aí eu pensei, caraca, mano, eu não posso perder a oportunidade de fazer um trampo aqui na Drift Garage. Tá empolgado para desenhar aqui? Não sei como é que fala aí desenhar, como é que vocês falam aí? Vintar, grafitar, desenhar, tudo. Porque tem um espacinho bem legal, né, mano? Top, vai ficar top. Tem um projetinho aí, né, que a gente já fez. Já montou um projeto, né? Tu já mostrou. Mostra aí para a galera. Eu passei algumas orientações para ele, mas eu deixei ele bem livre para criar o que ele quisesse. A única coisa que eu falei é para não ser muito clichê nos objetos. Tipo assim, vamos fazer muita coisa de carro. Fazer umas coisas mais abstrata. Mano, tu que desenhou isso aqui? A gente fiz a montagem, né? Peguei várias ideias aqui e montei. Caraca, mano. Ó, caveira é uma coisa que eu acho muito legal. Tem no meu carro, mas é bem discreto. Aqui a gente está dando um destaque maior. Isso aqui vai ser a fachada, então. Mano, vai ficar... Show. Vai ficar louco. Não, mas me explica. Foi tu que desenhou isso aqui? Não, eu peguei a montar... Alguns elementos. Alguns elementos e montei, exato. Mas aqui não vai ter como fazer isso, né, mano? Aqui vai ser mão livre, né? É isso aí. Mano, eu estou muito empolgado. Eu acho que vai ficar muito legal, vai dar uma cara diferenciada. E a ideia é que sempre quando alguém vier aqui no Speedway, mesmo que não esteja aqui, a pessoa consiga tirar uma foto aqui da fachada e guardar de lembrança que veio aqui nesse espaço. Eu quero fazer um negócio bem legal, bem bonito. E tenho certeza que o trampo dele vai ficar sensacional. E se liga, rapaziada, ele vai utilizar algumas tintas especiais para grafite, tá ligado? Quem manja, tá ligado como é que é. Isso aí, o que é isso aí? Professional Spray Pint. Ah, se tá escrito professional é profissional, né? E galera, vou deixar as informações dele aqui na descrição do vídeo. Se vocês tiverem uma parede, alguma coisa na loja, na casa de vocês que quiserem fazer um grafite, todas as informações vão estar aqui embaixo. Entre em contato. Que o trampo dele, vocês vão ver no vídeo, mano. É top. E além do mais, ele é tatuador, né? Tatu, desenha tudo. Essa foi tudo que fez? Não, não. Ah tá, quer ver, gente? Fala aí, difícil tatuar o cara, né? Ô, Boto. Oi! Tá ligado que ele é tatuador, né? Sim. Sabe o que eu estava pensando em fazer? Sabe o que tu falou ali, se tiver aparelho? Aparelho? É, tu falou agora ali quem tiver aparelho, não sei o que. Não, quem tiver loja, quiser... Aparelho. Eu tenho a metade, ó. Não, não tem... Que aparelho, tatuador? Tô com doido. Sabe o que eu estava pensando em fazer? Desenhar o globo terrestre aqui, ó. É, eu vou falar... Tá certinho, mano. É, eu vou falar o que eu vou fazer em ti ali. Hã? Dá pra fazer os planetas, né? Eu vou falar o que eu vou fazer em ti, daí vai ficar bom, tá? Por quê? Eu não vou falar agora, é surpresa, que nem a sobrancelha. Ah, para! Mano, falando em sobrancelha, eu queria deixar aqui a minha reclamação com esta pessoa aqui, ó. É, só ir no meu canal e vem reclamar. Não, 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 não. Ele pintou minha sobrancelha e esse negócio até agora não saiu. Vocês estão entendendo? Tipo, tá meio escuro ainda. Mas se bem que até que eu gostei, sabia? Então eu vou cobrar. Agora eu tenho sobrancelha. É isso, eu vou dizer um negócio pra ti, tu ficou com expressão. Ah, vai cagar. Verdade. Pois é, faz direito aí. Tá, eu tô primeiro, eu tenho que... Eu sou tatuador, pô. Os caras têm inveja da minha sobrancelha loura e querem me sacanear. Bora, então? Vamos riscar? Tá, eu vou te deixar trabalhar, não vou te incomodar. Se não ficar te perguntando toda hora o que que tu tá fazendo, vai ficar chato. É, vamos só dar um espacinho aqui. Tá aberto aqui, tá? É, vamos fechar pro boto não incomodar, né? Começou o racismo. Não tem nada de racismo. Isso aqui é pessoa que incomoda, pessoa que não incomoda. Eu ajudo trabalhar. Aham. Eu vou alcançar a cinta pra ele. Não vou ou não vou, Stephanie? Stephanie. Não é alguma coisa... Vertus. Vertus? Meu Deus. Eu entendi errado. E galera, lá em cima eu também tô fazendo umas coisas novas, tipo um grafite. É uma coisa diferente. Eu vou mostrar pra vocês lá em cima depois também. Ei, 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 ei. Vou ajudar ele. Vai lá de lá ou vai lá de cá. Não, mano. Vai ter que limpar, sabe, né? É do Marciano. Vai ter que limpar? Não, deixa eu pintar o lado de cá. Cara, eu já botei o negocinho pra tu não atrapalhar. Mas eu tô atrapalhando ele. Eu acho que eu vou ter que fazer no speedo em... Não, eu vou fazer o seguinte. Já sei. Vem cá, boto. Vem cá. Fica aqui. Aqui. Aêêêêêê. Pronto. Esse é o cantinho que só tu pode ficar. Fica segurando aqui. Foi conceito já, pegando o vídeo. Pronto, aí é o cantinho do mundo. Segura aqui. Aêêêê. Ó, Bruno, deixa eu pintar o lado de lá. Não, fica aí. Eu separei esse espaço pra ti, cara. Pronto, aí é o cantinho do mundo. Rápido. Pronto, aqui é o cantinho do mundo. Sous-titrage ST' 501 Mano, eu tava tão empolgado com as coisas que eu tava fazendo aqui Mas depois de ver o Vetus trabalhando Sério, eu tô até com um pouco de vergonha de mostrar a minha obra de arte aqui Basicamente a gente pintou aqui a parede azul E nesse canto de verde Eu já expliquei em outro vídeo, mas vou explicar de novo Essa parede vai ser verde porque aqui eu vou ter meu simulador E a gente vai fazer um chroma key Então eu uni o fato dela ser verde Combinando com essas cores e tal E fiz esse negócio muito louco Porém rapaziada, vocês tão vendo que tipo do azul pro verde Ficou uma transição meio sem graça Então o que eu pensei? Fazia uns desenhos aqui E isso aqui tudo eu vou pintar de azul E aqui vão ficar os verdes, tem que isolar Mas basicamente esses formatos aqui Umas formas geométricas aqui Meio a metade de uma bola aqui Mano, essas coisas meio loucas que vocês tão vendo Eu acho que vai ficar legal, vai ficar bonito Porém nem se compara com o que aquele rapazinho tá fazendo Desse lado aqui, por exemplo Eu comecei só a riscar ainda Vai ser um pouco diferente esse Porque não vou poder avançar o azul muito Por causa justamente do chroma key Tem que deixar o máximo possível de verde Porque na hora que filmar Não pode ter nada azul, tem que ser tudo verde Ai ai ai, mas vai ficar bom Depois que ficar pronto vocês vão gostar A Drift Garage ainda meio que Tá demorando um pouco pra sair Mas principalmente pro final do ano Todo mundo quer fazer coisa, né? Nunca havia disso Final do ano todo mundo faz reforma da casa Faz projeto Então as empresas normalmente agora Final do ano elas tão atoladas de serviço Os vidros por exemplo ainda não chegaram Mas acredito que essa semana ainda chegue E somente com o vidro pronto Que a gente vai conseguir terminar o resto, né? Porque sem vidro aqui dá pra fazer nada Não dá pra colocar piso, não dá pra colocar parede Não dá pra colocar iluminação Não dá nem pra colocar coisas aqui dentro, né? Então é imprescindível que a gente coloque o vidro Mas isso aqui vai ficar muito legal rapaziada Vocês vão gostar muito Depois de pronto esse estúdio vai ficar muito bonito Agora vamos fechar aqui a porta do estúdio Por enquanto eu ainda tô usando essas fechaduras aqui Mas depois eu vou mudar Também a gente tem que dar uma lavadinha aqui Porque esse negócio tá meio enferrujado aqui Não tá muito legal Mas já tá bem mais bonita a cara aqui Da entrada do estúdio Comparada ao que era Ficou bem bacana E o legal é que ficou certinho na vaga de estacionamento Ou seja, eu venho aqui, estaciono o carro Já tô usando a minha própria vaga, mano Mas foi muito coincidência, sério Não foi planejado assim Pintar aqui Tipo, coincidiu demais Inclusive até mesmo Os postes que tinham aqui, ó Pra segurar o guardrail Eles deram certinho Na vaga do container, mano Não precisou cortar nada Assim, foi bem sorte mesmo E eu não preciso nem dizer que eu tô bem empolgado Com tudo que a gente tá fazendo na Drift Guard Tipo, esse estacionamentozão grandão Que a gente tem aqui A pista do Speed Vai ficar um lugar muito legal Muito bacana Depois de pronto Acho que eu vou me mudar pra cá, mano Vou morar aqui no container Porque é muito da hora, mano Ter isso aqui É realização do sonho de qualquer apaixonado por carro E voltamos aqui pra obra Nosso parceiro Betos está agora Fazendo umas coisas muito loucas aqui Essa turbina aí Já ficou pronta Mano, tá ficando muito top Moleque, ficou louca essa turbina, hein Mas agora o que é isso aqui que tá fazendo aqui no meio? Tô fazendo umas labareiras agora Saindo aqui da turbina Foguinho? Foguinho Vai rolar os efeitos ainda Vai rolar os efeitos ainda É porque do jeito que tá Tá parecendo o negócio do Stranger Things, sabe? Vai ficar da hora Eu confio, mano Esse trampo aí tá ficando muito louco Essa turbina aqui Ficou cheirosa, hein? Caraca Depois vai fazer aquele negócio Tipo, brilhoso assim Um gloss Fala Dá pra fazer Dá pra fazer Olha, eu acho que ia ficar chique Bem estilo gravinho De garagem, velho No, not a child I said, who was that? No I feel alone I let my mind My mind My mind My mind I ain't even got no options I just hold it down It's been a minute since I felt the way I do now I can feel the groove now Right back in the pockets of these records Like I used to be The rest of us nights I stayed up Wondering will this pay off Second guessing my first thought We all gotta learn But in return I received a valuable lesson Então é isso, rapaziada Grafite finalizado Mano, eu não preciso dizer nada Já dá pra ver na minha cara que eu curto demais Mas eu quero a opinião de vocês Eu também sei que vocês vão gostar Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa obra de arte Moleque, ficou muito louco E olha, pra quem não entendeu aqui Eu também não entendi, mas vou explicar o que é que tá desenhado É uma caveira com uma lata de grafite Jogando aqui um spray muito louco Aqui tá escrito Drift em japonês Dorifto E a lata tá meio que quase pegando fogo aqui Por causa do turbo Ele não tá ligado o turbo, mas ele tá saindo fogo A gente até que fez a parte certa Porque no carro normal Os gases quentes ele entra ali por cima E de fato sai por aquele lugar A gente pelo menos acertou nisso Agora o Hans com certeza vai olhar esse desenho e vai falar Eu sei alguma coisa errada aqui Mas, dane-se, isso aqui é artístico Não é um desenho técnico E de modo geral Ficou muito legal, mano As cores Esse verde meio coral Mano, ficou muito louco esse negócio Gostei demais E aí, o que que achou? Essa aí é a obra Ficou, ficou do jeito que tu queria? Ficou bem colorido Deu um ar aqui Tava muito preto, né, cara? Tava podre pra galera Mas agora eu vou te dizer, mano Eu me empolguei Gostei E eu vou querer fazer mais uns grafite aí Demorou Vamos pintar aí, pô Pode ser? Claro Fechou então, mano Aí, rapaziada Ó, não custa falar, mas As informações dele vai estar aqui embaixo Quem quiser fazer um bagulho muito louco aqui Não precisa ser exatamente isso, né, mano? Tipo assim Então, escritório Restaurante Quarto O que tiver faz, né, mano? O que quiser fazer um grafite aí Ele cria a coisa que vocês quiserem E aí, Boto, gostou? Cara, eu gostei muito Ele faz qualquer coisa Eu tenho uma bicicleta pra te grafitar ela top Entendeu? E outra coisa Posso falar um pouco do desenho? Que eu entendo Aqui vai ser Tem um futuro daqui uns 400 anos Tá bom? A caveira? É, porque tá sem sobrancelha Então é você Mas tu já viu alguma caveira com sobrancelha? Eu já E daí, assim, ó Doritos É o salgadinho que a gente mais come aqui no Balicutico E o turbo ali ficou legal, hein, mano? Na verdade, eu gostei do turbo Só que também, hein, eu ajudei, né, mano? Você não botou isso Por que que te ajudou? Ajudei e separou a tinta ali pra ele Cara, nem isso tu fez Tu para de me zoar aí que eu Nem isso tu fez, Boto Mas a Stephanie tá de parabéns Caprichou Trabalho bom Stephanie O nome dele é Vitor Vitor Nickname é Vetus Vetus Nickname É que eu tenho a língua pês Tem nada de Stephanie É, eu escutei Stephanie é aquela do CrossFox Mas ficou top, hein, mano? É Ficou pancada Ficou pancada, né? Até aí, mano Pra finalizar, então Mais um pouquinho da obra pra vocês Vamos inventar mais parede pra grafitar aí Que ficou muito louco, mano Tipo, curti demais Existiu uma sintonia muito grande Da ideia que eu queria E pela arte que ele fez Então, vamos fazer mais coisa aí Vamos sair grafitando tudo Que vai ficar show de bola Então é isso, rapaziada Se vocês curtiram o vídeo, ó Não esquece de deixar aquele like Se vocês quiserem acompanhar Mais obras aqui da DriftGuard Se inscreve aqui no canal Demorou então isso? Fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma